Mais um dia aqui, né? Eu mudei pro Frost. Quero, caralho. Dois. E o Stark disse que ele tá aqui. Nessa casa aqui. Vamos ver se ele já tá acordado. São nove e pouco. Tá, vamos ver. Stark! Tá, vamos ver. Tô batendo, ninguém ouvindo música. Não, peraí aqui. É pra você ter certeza que eu bati na porta, tá? Pra não achar que eu tô invadido. Tchau. 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 já tinha cortado né anos atrás aí ele te levou para o alto né da nave dele eu não era nem nascido tudo que eu compro é só nas americanas o mais barato que eu achei que nós americanos também baratinho de ouro quando que não tem um meio de reais barato você diz isso barato é muito barato tá é e o Hulk eu não sabia do Hulk eu não sei que o banner ele chegou e disse que o tamis vai vir eu tô com o esmeralda do nome de mão passando a mão na esmeralda na mão na esmeralda é massa é isso é de verdade cheirinho de minério de carvão você pintou eu tenho que ir embora tchau a sério eu não tenho nada aqui dá dá não não por favor não 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 consegui eu vou botar a calça aqui né pronto da lata não precisa não acho que a melhor eu voltar é só de brincadeira eu já ia dar minha praia oiivo ui cheguei start oi vat-am Posso entrar na sua casa rapidão? Tirar a armadura Valeu Então, é... Você mereceu um muro Não, não precisa Não, obrigada, pode ficar Ah, é, eu vou dar para aqui a Meire Eu vou dar, não Ah, 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 ah Vamos me dar Passa o orinho aí Eu já te dei um dia Menos de um dia, dá para sortear a Meire Tá, eu não ouvi nada que você disse Vou dar tudo só em um dia, tá? Eu consigo isso tudo só em um dia Então dá para sortear a Meire, tudo isso, tá? E fala que foi eu que dei E fala que eu que dei com muito carinho, tá? Eu dei e pode dar um milhão, isso, tá? Fala sincero logo Você gosta dela? Não Fala a verdade Não Não, porque você sempre fala isso Que dá para... Que dá para... Que dá para a minha tia Que é com muito carinho Não vou ser moita Eu gosto dela Beleza, eu vou te brincar com você Não é porque você seja meu tia Não é porque você vai ser meu tia Que você tem que se namorar dela Então, vamos? Eu senti alguma coisa O Thanos está vindo Eu acho Eu sei, tá? Eu só sutei Por que eu estou falando isso? Eu gosto de assistir Megazord Acho que o Thanos, né? Bora Temos que salvar o mundo Eu, né? Porque você já está velho Mas eu estou novo Quem diga Garoto Ouvi esse barulho? Você está querendo em quantos? Mais de cem Ah, vamos ficar aqui de casa Vamos ficar dentro de casa É, vamos, né? Vamos, vamos Vou matar você Não vai escutar meu tia Boa sorte Garoto Calma Calma Nós vamos viver aqui Você tem comida? Tá aqui Eles privaram o livro Tá aqui, eu sei que foi Você que quebrou Eu quebrou Eu quebrou Eu quebrou Eu quebrou Eu quebrou Eu vou te ajudar, né? Fazer o que? Juro Acho que eles me prenderam aqui Você podia me ajudar, Isaac? Não Isaac, eu estou preso na flecha aqui Essa parede é tão boa Que eu não consigo tirar Ah, obrigada Está preso aí Mas eu não consigo sair Vamos, nós vamos ter que brigar Você não acha que... Você morrerá dentro de mim Está nem usando esse machado do Thor Esse aqui é o que? Você ainda abre Você ainda quebra o vidro, né, Stark? Mata lá fora Aqui dentro, não Eu... Stark Eu estou sentindo muita dor Tem veneno na flecha Não O que? Tem veneno na flecha Ai, não mexe comigo Ah, Stark Voltarei Voltarei, Guia Pode sair daqui, Carol Você pode proteger aí Não vou te ajudar, não Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai vai pra lá e eu seguro eles eu tenho que namorar com ela eu mereço ai Stark eles estão vindo tudo atrás de mim eles estão vindo tudo atrás de mim eles estão vindo tudo atrás de mim eu tenho que ir atrás do Stark falta a cateia eles sumiram é a vez do Thanos Stark eu tenho que sair Stark 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 acorda toma tapa na cara toma tapa na cara toma tapa na cara minha armadura está quase quebrada não tá vendo minha cara tá vendo minha cara acorda eu sou um homem da guerra vai ter que ir sem mim não Stark desapeira desapeira cura o máximo Stark desapeira desapeira eu nunca me obedeci na verdade Tchau Tchau Stark É né, truque Não é a cara, rapaz Ai, que susto Stark O Thanos vai vir Eu sei Thanos Você Certo Não Rapaz Cadê você Vai dar comida agora, gente É o Thanos, cara O Stark sumiu Eu olhei pra baixo e ele sumiu Cadê você Apareça Não quero gastar minha beleza Cadê você Você vai Você vai usar bastante sua tristeza Ai Onde é que você anda? Você vai morrer Não Ele é muito forte Ai Não dói nem de pesadinho Eu vou folhear você E pegar outras aranhas e tentar também Nunca E vou colocar a aranha na minha pilha E vou tomar Ai, que dor E eu vou cortar seu piscopo no meio Por quê? Ou na verdade eu corto suas pernas pra você sofrer Oh Ah Ah Passarinho Odei Passarinho Mas eu vou guardar de passarinho Como é que eu a livo ou como um filho Sabe como é que ele Eu não Eu não Para de correr de mim Vou ser inútil Sempre foi inútil Seu tia morreu, não foi? Não Seu tio? Alguma pessoa sua morreu Não Morreu E eu vou matar você também, ou eu mato a sua tia Ney? Nunca. Vou matar a sua tia Ney. Não! Você nem sabe onde ela mora. Ele sabe. Nem. Tá bom. Ai, que barulho. Ele sabe onde a minha tia vai embora. Ai, que barulho é. Ai, eu vou ali na árvore. Ele é muito forte. Eu tenho uma bomba que pode destruir o mundo. Eu vou usar tudo. Eu vou pegar minha bomba e vou destruir contra você. Ai, eu gati o Stark. Não, não. O que é aquilo ali? Eu vou chegar. Não. Ai, eu não vou dar passe, eu vou dar teia. Não, não. Eu vou jogar. É? Olha, né? Desliga o direito. Não dá nem tempo pra eu piscar o olho no vale dele não, hein? Sai. O que que eu digo que você não vai jogar? Ah! Não. Não. Fica preso na teia. Não. Você vai ficar. Não. 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 Essa proteção da cidade faz que não tenha TNT. O que? Agora você vai ficar preso na teia? Agora você vai ficar preso. Thanos. Thanos, não. Não faz isso. Você vai ficar preso. Não. Não. Ai, ai, ai. Thanos. Ai, doí a minha perna. Por que que sempre tem que sair bem na rua? Você não pode parar que ele não... Ah, não. Os animais. Melhor aqui, né? Thanos. Ele sumiu. Ai, não foi. Apurado. Ai, ele é bem forte. Ah, eu vou sair daqui. O Stark. Eu tenho que ir atrás dele. Deixa eu ver onde é que eu estou. Direito aqui. Ai, ele é bem forte. Stark. Stark sumiu. Aqui. Nossa. Ele está aqui. A casa foi arrumada. Vou tirar. Vou tirar a alfa. O Stark sumiu. O Stark. 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 O Stark, onde é que você está? O Stark. O Stark. O Stark não é uma roda. Não, é troca. Não é brincadeira. Ele pegou uma roda bem finita. Quer tomar associa na pra vocês? Não, obrigado. Eu tenho que ficar mais longe. Não, obrigado. Eu tenho que ficar mais longe possível, vai explodir. Não, por isso que ele não se evaporou. Viu, por favor. Viu? 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 Tchau, tchau, Dino. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Ele deixou uma mensagem para você. Nossa, calma. Acabou. Pode fazer uma coisa para você? Não, muito obrigado. Eu tenho aqui de ver a liga. Eu tenho aqui de ver a liga. Sim. Eu tenho aqui de ver a liga. Se quiser. Cala a boca. Eu vou ver o tempo para a liga. Eu não adoro para ele. Eu vou te atingir. Ah. Ah.